Nem só de revoada vive um tubarão Lágrimas do tubarão Foi foda na hora da despedida Bateu forte o coração Logo eu da putaria Veja que situação Sem sono, raio ou dia Numa breve depressão Filha da puta tirou Lágrimas do tubarão Dá nada não Deu não Nunca vi ninguém morrer de amor Pode ir parar Já tô firmão Redenção Pé na porta do puteiro Que o charque vai mastigar Pé na porta do puteiro Que o charque vai mastigar Saquei das garopas E os maços de lobo mal É, fiz chover as onças Pra poder ficar legal É, se a vida é louca Nós é mais louco e tal É, pode vir garota Desce e sobe no meu E o que? Parei de baile por ela De pôr fogo na vela Excluído o zap Vários contatinho Mas a falsa cinderela Tripicou Deu uma goela Achando que ia desalinha O caminho Só que não Vai! Dá nada não Deu não DJ Fredo Na produção Essa vai estourar Tchau! 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 Vamos lá.